Mark Ruffalo. O que quer fazer? Michael Keaton. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Filme inédito. A maioria das vítimas se pronuncia muito tempo depois. Baseado numa história real do escândalo que chocou o mundo. As pessoas precisam saber o que realmente aconteceu. Spotlight. Segredos revelados. Vencedor de dois Oscars. Nesta sexta, dez e meia da noite. Se cobrirmos esse caso, todo mundo vai saber. Na Supertela. Tchau.